Olha, bem sabido que todo mundo leva uma vida apressada e perder tempo é algo simplesmente inaceitável em um mundo capitalista que, por sinal, fracassou diante de um vírus que afetou o mundo inteiro. Aceita que dói menos, tá? E eu sei que o novo normal tá consumindo muito do nosso tempo entre as diferentes atividades da nossa vida profissional e da vida pessoal também. Bom, o antigo normal já era frenético e você nem conseguia almoçar direito e recarregar a bateria do smartphone por completo. Agora dá até para deixar o telefone carregando enquanto você engole aquele almoço dos girafas ou faz aquele intercurso físico com sua colega de trabalho. Esse é o primeiro de dois vídeos especiais que vai destacar os melhores smartphones com recarga rápida que estão disponíveis no mercado em 2023. Afinal de contas, se dá para carregar um telefone em 15 minutos, não é possível que você não consiga fazer feliz aquela gata que você está pegando no escritório. E se você não consegue fazer nenhum dos dois de forma correta, você é um incompetente na vida. Fato. Vamos começar a essa lista pelo Xiaomi 13 Pro que está aqui porque é um monstro impiedoso nas especificações. Além de contar com vários argumentos para ser considerado um dos melhores smartphones Android de 2023. O modelo possui uma carga rápida de 120 watts ou watts como diz um comentário que eu acabei removendo no canal do do Target HD porque, enfim, eu sou brasileiro e não desisto nunca. De qualquer forma, esse telefone pode ser alimentado por completo com a sua bateria de 4820 miliamperes em apenas 15 minutos. Convenhamos, este é um tempo insignificante para um dispositivo tão poderoso. O Xiaomi 13 Pro se destaca principalmente pela presença da câmera tripla assinada pela Leica, que promete fotos incríveis em qualquer cenário, indo do dia perfeito de sol forte até aquela boate maneira bem escura e cheia de LEDs coloridos por todos os lados. O mastodonte em forma de smartphone Android ainda recebe processador Snapdragon 8 Gen 2, tela OLED com resolução 2K e taxa de atualização de 120 Hz, além da compatibilidade com Dolby Vision e Dolby Atmos e outros recursos que resultam em uma experiência de uso simplesmente impecável. Qualquer pessoa com QI acima de 90 gostaria de ter esse smartphone para chamar de seu. Exceto, é claro, meu pai que acreditou em bobagens nos grupos de Zap Zap usa um LG K9 com 1GB de RAM e chama esta porcaria de maravilha. O segundo modelo dessa lista é o Redmi Note 12 Pro Plus 5G, ou seja, uma bíblia no lugar de nome de smartphone. Eu já falei desse carinha algumas vezes nesse canal de vídeos e não por um acaso ele é considerado um dos melhores smartphones com recarga rápida de 2023. Até porque ele também é um dos mais baratos e isso é algo que certamente vai agradar ao seu cartão de crédito. Por um preço muito inferior do que aquele cobrado pelo monstro chamado Xiaomi 13 Pro, ele oferece características bem completas com um sistema de recarga rápida de 120 watts, o que vai garantir que você complete a bateria desse cara no menor tempo possível. O Redmi Note 12 Pro Plus 5G é um dispositivo de respeito para o preço cobrado, com uma tela AMOLED de 120 Hz compatível com HDR10 Plus e Dolby Vision. Dolby Vision é um nome difícil para falar numa terça-feira pela manhã depois de um feriado. Só por esses detalhes já vale a pena olhar a sério para ele, pois dessa forma você pode ver os vídeos deste blog e aqueles pequenos recortes de entretenimento adulto com alta qualidade que eu sei que você acessa durante as madrugadas. E além de entregar um elevado desempenho para as principais tarefas do dia-a-dia, esse telefone também se destaca por contar com uma câmera principal com sensor de nada menos que 200 megapixels, que é o maior em um smartphone da Redmi até o momento. Ou seja, se você quer fotos de altíssima qualidade do lanche do McDonald's ou daquele pôr-do-sol para impressionar a sua tia-avó que viveu o Woodstock como se não houvesse amanhã, pode procurar pelo Redmi Note 12 Pro Plus 5G que você vai ficar bem satisfeito. Sem falar que você não vai perder tanto tempo deixando esse carinha recarregando enquanto você espera por mais um episódio de Black Mirror. E eu nem sei porque eu falei isso porque a Netflix não tá me pagando para fazer esse vídeo. OnePlus 11 é o próximo modelo dessa lista. Temos aqui mais um top de linha com preço bem interessante para os mais corajosos que pretendem importar esse dispositivo. O OnePlus 11 recebe uma bateria de 5.000 mAh que é compatível com um sistema de recarga rápida de 100W. Tudo bem, ele não é tão potente para recarregar como os dois primeiros telefones mencionados no vídeo, mas, convenhamos, você realmente precisa mais do que isso para receber as especificações técnicas que esse modelo possui? E eu não estou aqui falando de lei de compensação, tá? Esse telefone conta com tela AMOLED com taxa de atualização adaptativa de 120Hz, resolução em 2K e brilho máximo de 1300 nits, o que é excelente para quem quer ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sem trocadilhos com o nome do do filme vencedor do Oscar em 2023. E como um top de linha de respeito, o OnePlus 11 recebe o processador Snapdragon 8 Gen 2 e câmera tripla traseira com lentes da Hasselblad, que promete fotos excepcionais. Logo, não reclama que esse modelo só tem 100W de potência de recarga. Acredite, você vai levar para casa um excelente smartphone para a maioria das suas necessidades. Você não precisa mais do que isso para ter um dispositivo top de linha na mão e todas as especificações técnicas do OnePlus 11 compensam o tempinho a mais que você vai levar para carregar essa bateria. Já o vivo, o X90 Pro não é um dos smartphones mais populares entre os usuários brasileiros, mas eu entendo que vale a pena você dar uma chance para o desconhecido com aspas gigantes. O vivo X90 Pro possui uma bateria de 4870 mAh, que é compatível com um sistema de recarga rápida de 120W e recarga sem fio de 50W. Ou seja, ele recarrega rápido nos dois modos, até porque cabos podem ser considerados rudimentares por alguns usuários. Ele é um pouco mais caro do que o telefone da OnePlus que eu mencionei no segmento anterior. Em compensação, ele entrega um dos melhores conjuntos de câmeras do mercado em parceria com a Zeiss. Um destaque especial é para o sensor principal de 50MP, que promete imagens excelentes em diferentes condições de luminosidade. Seu processador é o MediaTek Dimensity 9200, que é o mais potente dessa marca chinesa neste momento. E aqui eu peço mais uma vez que você deixe de lado seu preconceito com esse processador e com a MediaTek, pois isso não vai te levar a nada. E para provar que este vídeo não é patrocinado pela MediaTek, eu digo com todas as letras que, particularmente, eu prefiro os processadores da Qualcomm. Porque assim eu posso usar o Google Camera, o port do Google Camera que ainda existe. Mesmo que o chip da MediaTek fique distante do desempenho do Snapdragon 8 Gen 2, a grande maioria dos usuários não vai perceber grandes diferenças no uso diário. Sem falar que a sua tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz vai fazer você esquecer que precisa da Qualcomm para ser feliz na vida. Na verdade, você não precisa da Qualcomm para ser feliz para nada. Você precisa de um bom smartphone na mão. E é isso o que este modelo, o Doravante conhecido como Vivo X90 Pro pode te oferecer. Por último, mas não menos importante, temos o Motorola Edge 40 Pro. E eu posso até me arrepender em falar da Motorola para qualquer coisa nessa vida. Mas eu não posso ignorar um dos recentes lançamentos da marca, porque sei que muita gente que acompanha este canal de vídeos gosta dos seus produtos. E eu costumo chamar essa galera de mulher de malandro, pois gosta de ser abandonada pela Motorola nas atualizações de software. Enfim, o Motorola Edge 40 Pro tem uma bateria de 4.600 mAh que é compatível com um excelente sistema de recarga rápida de 125 watts. Pelo menos nisso a Motorola decidiu ser melhor que os outros. Ou pelo menos melhor do que os modelos que eu mencionei nesse vídeo. Não ficou de fora o processador Snapdragon 8 Gen 2 neste modelo, além da tela curva P-OLED com taxa de atualização de 165 Hz. E esses dois componentes são excelentes complementos para quem quer ver e consumir conteúdos em fotos e vídeos, além de ter uma performance elevada nos jogos mais pesados. E some tudo isso com uma câmera tripla que é aparentemente muito equilibrada e temos, neste momento, muitos fãs da Motorola literalmente ovulando descontroladamente por causa deste modelo. Porém, eu devo lembrar para vocês, caros mancebos, o seguinte, a Motorola adora, entre aspas, se esquecer dos seus usuários, abandonando ótimos smartphones nas suas políticas de atualização de software de gosto duvidoso. Ou seja, compre esse smartphone com moderação e já cientes do que pode acontecer com você no futuro. Dito isso, eu informo que teremos uma segunda parte com a lista dos smartphones com recarga rápida de 2023 que estão na lista dos melhores, porque não basta você carregar tudo rápido, você tem que entregar ótimo desempenho, ótimas câmeras, elevada autonomia de bateria e todos os os requisitos que você deve receber em um produto que custa 5 mil reais ou mais. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse targethd.net, que é o blog que banca essa bagaça toda. Lá nós publicamos artigos, reviews, notícias e todo o conteúdo de tecnologia que nós amamos. Para você acompanhar os novos artigos que publicamos no blog, é só seguir a conta no Twitter e nas contas do Instagram e do TikTok, publicamos conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, se você gostou do que ouviu até aqui e quer me seguir em todas as redes sociais que eu compartilhei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!